...FM. Gostaria, atendendo aqui um apelo do nosso querido Rodrigo Neves, ouvir a voz feminina, agradecer a presença e visitar a presença dos nossos secretários que em horário de almoço vieram aqui prestigiar, Carlos Alberto Cardoso, presidente do nosso Ibascaf, Coronel Inflança, secretário de administração, Clarencio, nosso secretário de cultura, algum outro secretário presente, não são isso, né? Foi o nome dos secretários e do partido a nossa presidente e diretório municipal, Daniela Lentes. Bom, não vim preparada para poder falar, mas primeiro justificar meu atraso, estava envolvida com os afazeres lá da secretaria e aí acabei vindo aqui agora dar um pulinho para poder prestigiar não apenas esse momento importante para o nosso estado, mas para agradecer. O PDB Cabo Frio saiu de uma eleição de pleito municipal extremamente fortalecido, onde a gente, onde a população cabofriense disse nas urnas, disse através do voto o não a um modelo político que representa o bolsonarismo. E isso para Cabo Frio, isso para o nosso partido, teve um significado muito grande, né? Nós caminhamos com José Bonifácio e hoje nossa cidade está pronta para caminhar junto com o Rodrigo Neves, junto com o PDB. Então, muito obrigada pela presença de todos aqui, o nosso partido muito celebra e eu acho que está na hora da gente convidar, né? O nosso prefeito José Bonifácio para poder ser uma parte da vida.